Uma boa noite, o vídeo é real, que eu gostaria de assistir o drama. Jion, que bonito que é aqui. Realmente, aqui é muito bonito mesmo. Eu sempre venho pra cá, quando eu preciso pensar um pouco, ficar sozinho, ou quando eu não tô muito bem. Venho pra cá e fico horas aqui, deixando o tempo passar. Eu também viria, a vibe daqui é tão gostosa. Sei lá. Ah, me trouxe sensações boas. Que bom. Ah, eu até deixaria você nadar se eu quiser, mas hoje tá meio frio e eu não quero que você pegue um resfriado. Realmente, hoje tá bem frio. E aqui parece que tá mais ainda, por causa da cachoeira. Vem cá, senta aqui comigo. Eu vou te abraçar pra esquentar você. Tá, tá bom. Nossa, como você tá quente. Você não tá com frio? Não muito. Eu tô acostumado já. Aqui na cozinha, nessa época, faz muito frio. Ah, na cidade também faz bastante frio, mas... Nossa, nada comparado aqui. O que você faz na cidade? Você estuda, trabalha, sei lá, como que é a sua vida lá? Ai, você vai me achar um garoto fútil. Uai, quanto a isso não se preocupa não, porque... Eu já acho. De um? Ai... Tá. Eu estudo a faculdade de moda. Esse ano eu vou para o meu penúltimo ano. Ah, faculdade de moda, você estuda pra... Ser estilista e fazer aquelas roupas horrorosas lá pros outros desfilar, é isso? É, John, é. Mas não é horroroso, tá? É estilo. E é o que há de mais moderno no mercado. As pessoas pagam uma fortuna por cada peça daquela que você tá chamando de horrorosa. Tudo doido, porque eu não pago nenhum zentalo. Não paga mesmo porque você não tem dinheiro? Nem se eu tivesse, é só que faltava ser rico pra andar com as tralhas daquela. Andar todo mal vestido, horroroso. Eu não. Ai, John. Mas então, além de fazer faculdade, eu faço mais nada. Eu, quando eu não tô estudando, eu torro o dinheiro do meu pai. Inclusive, eu deixo ele louco. Eu vou pro shopping. Eu saio pra comer alguma coisa. Eu saio com os meus amigos. Eu vou pra balada. E é isso. Ainda bem que eu não sou seu pai. Se bem que se você fosse meu filho, você ia andar na linha. E essa vida valou a dinheiro. Ainda bem que eu não sou seu filho, graças a Deus. Ainda bem. Porque a John Kuo se namorou a você. O quê? O quê que você disse, John Kuo? Que ainda bem que você não é meu filho, graças a Deus. Não, mas... O quê que você disse depois disso? O quê? Eu não disse nada não, doido. Tá escutando coisas, hein, Jimmy? Não, eu não estou escutando coisas. Você realmente disse algo. E eu só quero confirmar. Se é o que eu ouvi. E o quê que você ouviu? Que... 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 Que você quer namorar comigo. Foi isso que você disse. Que ainda bem que eu não sou seu filho, porque assim a gente pode namorar. Não foi isso que você disse, John Kuo? Ah, qual é? Não vai me responder agora? Fala, John Kuo. Foi isso que você disse? Agora eu tenho a certeza que o loirinho está doidinho e doidinho. Eu devo ter dito que vou namorar você no universo paralelo da sua cabeça. Agora vamos. Vamos voltar para a fazenda, vem. Que dico, vô. Não me diga que esse beijo também foi do universo paralelo da minha cabeça, John. Não, o beijo foi do universo real. Mas foi só para ver que a cabeça do loirinho volta no lugar. Ah, aham. Então quer dizer que você nunca namoraria comigo. Oi, vem cá que eu vou te mostrar a cachoeira mais de perto. Mas John Kuo, me responde, não me deixa no varco. John Kuo... Olha aquela borboleta que linda. Olha que coisa mais maravilhosa. Nunca na minha vida que eu já vejo uma borboleta dessa cu. Você já viu, leirinho? Olha que coisa mais lindo! E aí Legenda Adriana Zanotto